RKA4JV Vamos fatorar 4x elevado à quarta vezes y menos 8x ao cubo vezes y menos 2x ao quadrado. Para fatorar isso, temos que calcular o máximo divisor comum de cada um desses termos. Vamos reescrever isso. Temos 4x à quarta, y, menos 8x ao cubo, y, e a gente tem menos 2x ao quadrado. Nos outros vídeos, em termos de quebrar em partes mais simples, agora acho que a gente tem mais prática para fazer com o que temos nas mãos. Então, qual o maior número que se divide em todos esses? Quando eu digo número, estou falando de coeficientes reais, penso eu. Temos um 4, um 8, um 2. Então, ainda não precisamos nos preocupar com os sinais negativos. E dizemos, bom, o maior divisor comum de 2, 8 e 4 é 2. 2 cabe em todos esses. Obviamente, é o maior número que vai com 2. É o maior número que será parte do máximo divisor comum. Vamos escrever isso. Então, será 2. E o máximo divisor, acho, qual o maior grau de x que é divisível por esses 3 aqui? Bom, x ao quadrado serve para os 3. E, obviamente, é o máximo grau de x que pode ser dividido por esse último termo. x ao quadrado será o maior grau comum de x em todos eles. 2x ao quadrado. Qual o maior grau de y que é divisível por todos eles? Bom, esses dois aqui são divisíveis por y, mas esses não são. Logo, não há grau de y que é divisível por todos eles. O máximo divisor comum de todos esses 3 aqui é 2x ao quadrado. O que podemos fazer agora é pensar em cada um desses termos como produto de 2x ao quadrado e algo mais. Para descobrir aquela coisa a mais, podemos tirar o 2x ao quadrado. É a mesma coisa, ou mesmo antes de tirar o 2x ao quadrado, podemos observar. 4x à quarta y é o mesmo que 2x ao quadrado vezes 4x à quarta y sobre 2x ao quadrado, certo? Se apenas multiplicarmos, teremos 4xy. Da mesma forma, podemos dizer que 8x ao cubo y, vou colocar o menos fora, é o mesmo que 2x ao quadrado, nosso máximo divisor comum, vezes 8x ao cubo y sobre 2x ao quadrado. Finalmente, 2x ao quadrado é o mesmo que fatorar 2x ao quadrado. A gente tem um sinal negativo fora. Fatorar 2x ao quadrado é o mesmo que 2x ao quadrado vezes 2x ao quadrado sobre 2x ao quadrado. É muito bobo o que eu estou fazendo aqui, mas eu quero mostrar que eu estou multiplicando e dividindo os dois termos por 2x ao quadrado, multiplicando e dividindo. Aqui é extremamente simples, isso simplesmente simplifica a 2x ao quadrado aqui, ou 2x ao quadrado vezes 1, que simplifica a 1. Talvez dê para escrever aqui embaixo. Mas o que isso simplifica? O primeiro termo aqui, isso simplifica a 2x ao quadrado vezes... Agora, temos 4 dividido por 2, é 2. x à 4 dividido por x ao quadrado é x ao quadrado. Depois, y dividido por 1 vai ser y. 2x ao quadrado vezes 2x ao quadrado y e temos menos 2x ao quadrado vezes 8 dividido por 2 é 4. x ao cubo dividido por x ao quadrado é x e y dividido por 1, imagina, é y. Finalmente, claro, temos 2x ao quadrado vezes... esse aqui simplifica a 1 vezes 1. Agora, se a gente tirar o 2x ao quadrado da expressão, teremos 2x ao quadrado vezes esse termo, menos esse termo, menos esse termo. Certo, se distribuirmos isso, se tirarmos isso de cada termo, teremos 2x ao quadrado vezes esse 2x ao quadrado y, menos, menos 4xy e teremos menos 1. Menos 1. E está pronto. Fatoramos a expressão. Parece que passamos por muitas etapas e a ração pela qual passei por muitos apuros para mostrar o que estamos fazendo é para que saiba o que estamos fazendo. No futuro, você talvez consiga fazer isso um pouco mais rápido, talvez consiga fazer as etapas de cabeça. Pode dizer, ok, vamos ver cada um desses. Bom, o maior coeficiente que divide tudo isso é 2, vamos colocar o 2, vamos fatorar o 2. Bom, todos esses são divisíveis por x ao quadrado, é o maior grau de x, vamos fatorar x ao quadrado. Esse não tem y, então, não posso fatorar y. Vamos ver, são 2x ao quadrado vezes, e o que é esse aqui dividido por 2x ao quadrado? Bom, 4 dividido por 2 é 2, x à quarta dividido por x ao quadrado é x ao quadrado, y dividido por 1, não há outro grau de y para fatorar, então será y. A gente tem menos 8 dividido por 2 é 4, x ao cubo dividido por x ao quadrado é x, temos y dividido por, vamos dizer, 1, é apenas y, e aí temos menos 2 dividido por 2 é 1, e x ao quadrado dividido por x ao quadrado é 1, portanto, 2x ao quadrado dividido por 2x ao quadrado é apenas 1. Logo, no futuro, vai conseguir fazer como isso, tipo, como apenas fatorar de cabeça, mas quero que entendam o que fizemos aqui, não há mágica. Para entender isso, você pode usar a propriedade distributiva para multiplicar isso de novo, e vai ver que chega exatamente a isso. E aí E aí E aí